Momento de poesia de Roberto Marcos Desejo sentido É nas curvas do teu corpo que me conduzo É nas ondas dos teus cabelos que navego e me apego Sinto uma calma incifrável Um desejo inevitável de te tocar De em ti me embriagar És o meu conforto que me conduz a bom porto És o meu conforto Os meus desejos viajam e quase me deixam morto É no corpo que me perco E nos teus beijos que me embriago E é nos teus braços que me abraço Num enlace perfeito juntinho ao peito És um abraço em mim e eu em ti Em nós Numa só alma Num só coração Na letra de uma mesma canção Fascinas-me com o teu toque Provocas em mim um arrepio sensual Sem nada parecido ou igual Deslumbras-me com esse lume Que arde de desejo sempre que o vejo És fogo insaciável És fogo insaciável Incontrolável Sufocante e inebriante de todos os meus sentidos omitidos És o instante em mim constante Amor, teu ventre é a meta O ponto final Onde os nossos corpos se fundem De modo fatal E quase irreal De Roberto Marcos Recitado por Manuel Jorge